Eu gostaria de saudar com muita alegria Dom Alberto Taveira, nosso conselheiro espiritual para a Fraternidade Católica. O Vicário Episcopal é Dom Roberto Lopes, do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saudar o Vicário Episcopal, Dom Roberto Lopes, da arquidiocesse do Rio de Janeiro. E, de um modo particular, o patrão da casa, Monsenhor Jonas Habib. O nosso caro fratello Gilberto me pediu a falar de unidade e fraternidade na Renovação Católica Católica. Por que as novas comunidades devem, nessa manhã, refletir sobre a unidade, sobre esses pontos na Renovação Católica Católica? Porque as novas comunidades são Renovação Católica. Sem fratura, sem ruptura, sem divisão. Como nós ouvimos da presidente do ICRIS, Michel Moran, ontem. A Renovação Católica Católica é um rio de graça, uma corrente de graça. Não é propriamente um movimento eclesial. É uma corrente de graça ao seu interno existem diferentes expressões. Mas essa não é uma opinião minha, mas é a própria realidade. Não reconhecer isso significa negar a realidade. Mas eu documenterò quanto estou afirmando à luz do Magistério Pontificio. Mas eu gostaria de documentar à luz do Magistério Pontificio aquilo que eu estou apresentando para vocês. Gilberto me ha apresentado como presidente deste organismo eclesial da Santa Sé, que é a Fraternidade Católica. É um organismo pontificio que congrega as principais históricas realidades, que são as novas comunidades de aliança-vida da Renovação Católica Católica. O Santo Padre, o Beato Giovanni Paolo II e, em seguida, o Papa Bento XVI, Hanno afirmado que a Fraternidade Católica Há uma missão reconhecida pela Santa Sede De ser no cuore da Renovação Católica Católica. Portanto, o Papa confirma uma realidade. E isso por quê? Personalmente, eu conheci a Fraternidade Católica na Renovação Católica. Eu, de forma pessoal, conheci a Fraternidade Católica na Renovação Católica. Os líderes da Renovação Católica fundaram a Fraternidade Católica. Os membros do ICRIS fundaram a Fraternidade Católica, como Brian Smith. Os membros do ICRIS fundaram a Fraternidade Católica, como, por exemplo, Brian Smith. Como disse Michel Morin, Alguns grupos de oração tiveram um desenvolvimento, tiveram um crescimento na Renovação Católica Católica. Mas não tem ruptura, mas continuidade. Nós também devemos dizer uma coisa importante do ponto de vista histórico, que, depois do nascimento da Renovação Católica Católica Católica, que aconteceu em 1967 em Duquesne, na Universidade de Duquesne, na Pensilvânia, foram as primeiras comunidades a dar um grande impulso, como em Ein Arbor e na South Bend, Indiana. Foram as primeiras duas comunidades que deram este impulso, em Arbor e também na Indiana, nos Estados Unidos. Nel anos 90, eu fui eleito como vice-presidente de ambos os organismos, a Fraternidade Católica e o ICRIS. Nos anos 90, eu fui eleito vice-presidente de ambas as organizações carismáticas, tanto da Fraternidade como também do ICRIS. Não c'era absolutamente incompatibilidade. Não existia absolutamente incompatibilidade. Como membro da Renovação Carismática, eu era também membro de uma comunidade. O presidente do ICRIS é membro também de uma comunidade, que é a comunidade Sion. Don Alberto Taveira é o assistente espiritual da Renovação Carismática no Brasil e do conselheiro espiritual da Fraternidade Católica. O próprio Don Alberto Taveira, ser bispo de Belém do Pará, ele é conselheiro espiritual tanto da Renovação Carismática aqui no Brasil, como conselheiro espiritual também da Fraternidade Católica Internacional. Eu tive a grande alegria de servir ao Senhor em diversas, em dezenas, em dezenas países do mundo. Sia pela Renovação Carismática que pela Fraternidade Católica de Comunidade. Seja pela Renovação Carismática como também pela Fraternidade Católica das Novas Comunidades. Então, qual é o movimento carismático? Este movimento carismático, o que ele é? É um evento extraordinário do Espírito Santo. Que será destinado a influenciar o futuro da Igreja. Que tem como destino influenciar o futuro da Igreja. Este movimento, que ainda é pouco estudado pelos especialistas das religiões. E também pouco conhecido pelos responsáveis da Igreja. Ainda pouco conhecido pelos responsáveis da Igreja. É o movimento missionário que está crescendo com muita força. Há uma dimensão ecumenica que já há um século. Há uma crescita de 0 a 650 milhões de cristãos que pertencem a este movimento. Na Igreja Católica, de forma particular, são 150 milhões. É o mais grande movimento de risveglio que se jamais houve na história da Igreja Católica. É um grande movimento que está despertando a fé em muitos membros da Igreja Católica. Diante a um movimento de esta vasta proporção, é davvero difícil negar a presença do Espírito Santo. Diante deste movimento que cresce tanto, com tanta expressão, é difícil negar a ação do Espírito Santo. Não só, mas dificilmente seria imaginado e planificado. É claro que não só isso, mas dificilmente isso poderia ter sido imaginado, ter sido planificado, estruturado. Mas nós precisamos compreender qual é a obra de Deus neste movimento. Qual é o mensagem que Ele tem de enviar ao mundo e aos cristãos? Qual é a mensagem que Deus quer enviar ao mundo e aos cristãos a partir deste movimento? Para que seja segundo o plano de Deus. E não seja segundo os nossos desejos humanos. E que não seja segundo os nossos desejos humanos. E para fazer isso, eu pensei que não há uma descrição melhor como aquela que está presente no preâmbulo do Estatuto do Igres. Aqui explica exatamente a fotografia da renovação carismática católica. E o autor deste preâmbulo Foi o Reinaldo Bezerra Quando nos anos 90 nós trabalhávamos juntos no Igres. Por isso eu quero convidar o meu caríssimo frateiro Reinaldo a ler. Por isso eu gostaria de convidar o Reinaldo Para ler este trecho do preâmbulo do Estatuto do Igres. A renovação carismática católica não é um movimento singular Nem unificado a nível mundial. Não há um fundador nominado, nem um grupo de fundadores Como em outros movimentos. Não há uma lista de inscritos. É de uma profunda variação De pertença de indivíduos, grupos, atividades Geralmente independente um dos outros Se encontram em diferentes estados e modos de desenvolvimento Com importância diversa E que, apesar de tudo isso Convivem, compartilham A mesma experiência fundamental E buscam a mesma finalidade Essa estrutura Um tanto quanto Elástica Elástica, como se diz Flexível Se encontra a nível de ocesano Nacional Como também a nível internacional São caracterizados De livre associação Diálogo e colaboração Ainda que também Por uma integração E uma estrutura Ordenada A liderança Dessa realidade É caracterizada De serviço É uma oferta De serviço Que se faz Mais do que um governo No sentido estrito da palavra Ao perseguir a sua finalidade O seu objetivo O ICRIS Se propõe a oferecer Um útil serviço A renovação carismática A nível mundial O ICRIS Busca De recolher De articular Com o intuito De uma experiência Em todo o mundo E a sua volta De tornar disponível A nível mundial O seu serviço Quando o ICRIS Se apresenta Às realidades Da igreja O faz De uma maneira pastoral Promove E conduz Os seus serviços De Adestramento De capacitação De prática Como um serviço A oferecer Sempre Mais do que Como uma autoridade Mais de prestação De serviço Para o desenvolvimento E articulação De todas As expressões De renovação Mais um pouquinho Desse contexto De comunhão Na universidade Vem precisamente Aquilo que é O papel Do ICRIS O ICRIS É um serviço Da renovação Carismática Católica Mundial Como centro De unidade Comunicação E cooperação Para realizar O desejo De Cristo Que todos Sejam Uma só coisa E para Conservar O corpo De Cristo Sem divisão Esta unidade Se deve entender Num contexto De diversidade No momento Que dentro Do ICRIS Possa estar presente E de fato Está Diversas formas E manifestações De renovação Carismática Católica Como diz O artigo Oitavo Muito bem Obrigado Reinaldo Um aplauso A função De organismos Internazionales Diocesanos Nazionales Portanto A função Dos organismos Internacionais Diocesanos Locais São como Gli argini De um fiume São como O caminho Que o rio Ele desenvolve Mas Gli argini Non são O fiume Porém Esse caminho Essas margens Não são O rio O rio É a renovação Carismática A corrente De graça Gli organismi E os organismos São Gli argini Del fiume É São Esse caminho Que o rio Ele percorre Mas Não se Devam Confundir As duas Realidades Por que Dico Isto Por que Eu digo Isto Porque Existe Uma Tentação Inaguada Porque Existe Uma Tentação Presente Eu vejo Em diversas partes Do mundo Ieri A sorella Michelle Moran Ha parlato Dei rischi De uma A volte Uma competizione Tra organizzazioni Lider Eu vejo Eu vejo Eu vejo Em algumas Partes Do mundo A própria Michelle Moran Ontem Ela nos Recordava Que existem Alguns riscos Algumas tentações De competição Entre organismos Líderes Carismáticos E E Guardando Da Vicino La Realidade De La Renovação Carismática E Portanto Olhando Bem de Perto A Realidade Da Renovação Carismática Nós percebemos Que existem Várias Expressões Não existe Uma Sola Expressão Não existe Uma Única Expressão De Renovação Carismática Existem Grupo De Oração Comunidade De Vita De Alianza Associações Ecumênicas Congregações Religiosas Vita Monástica Comunidades De Vida Monástica Escolas De Evangelização Ministérios De Más Média Música Ministérios Nos Meios De Comunicação De Música Cada Realidade Compartilha O Mesmo Denominador Comum As Graças Prórias Da Renovação Carismática Que é o Batismo Nello Espírito Santo Que é o Batismo No Espírito Santo Mas como Nós Ouvimos Deste Preâmbulo Que o Reinaldo Leu Toda Realidade Expressão Carismática São Autônome Leune Dale Alte Umas Das Outras Elas São Independentes Umas Das Outras Às Vezes Algumas Destas Desses Organismos São Reconhecidas Ou Eregidas Pela Autoridade Diocesano Bispo Diocesano Dalla Santa Sede Dal Papa Outras São Reconhecidas Pela Santa Sé Pelo Papa Mesmo Que Vivam Na Mesma Área Geográfica O Diocesi São Independentes Unas D Outras Analogamente A Congregações Religiosas Isso Acontece Também De Forma Analoga Com As Congregações Religiosas Essa Visão Eclesiológica Respinge La Tentação De Fazer De Renovamento Carismático Uma Sola Expressione Ela Rejeita A Tentação Da Renovação Carismática Ser Uma Única Expressão Como Nós Ouvimos No Preâmbulo Do Estatuto Do Icris Não Existe Um Movimento Institucionalizado Não Existe Um Movimento Institucionalizado Porque A Renovação Carismática Não É Uma Corrente De Grazia Não É Um Movimento Accanto Ad Altri Movimenti Eclesiali Não É Um Movimento Que Está Junto Ao Lado De Outros Movimentos Eclesiais Como Movimento Dos Focolares Comunione Libertação Comunião E Libertação Sant Egidio A Comunidade De Sant Egidio Assim 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 Afirmou O Cardeal Sunens É Uma Graça Que Passa Que Porta A Chiesa A Consciência De Sua Realidade Carismática Existe Existe Outre Correntes De Graça Nela Chiesa Muito Simili Per Analogia Existem Outras Correntes De Graça Na Igreja Muito Semelhantes Por Analogia É Claro Que Existe Como Movimento Litúrgico Como Por Existe O Movimento Litúrgico O Movimento Bíblico O Movimento Ecumenico O Movimento Ecumenico O Movimento Monástico Ou Seja São Correntes De Graça Presentes Na Igreja Por Existe O Movimento Monástico Procura Viver O Ora Et Labora Com São Benedetto Ou seja Uma Espiritualidade Comunitária E Contemplativa Mas Ao Interno Do Movimento Monástico Existem Várias Expressões Várias Congregações Desta Mesma Corrente De Graça Ao Interno Da Corrente De Graça Do Franciscanismo Existem Ordens Menores Tem Ordem Ordem Dos Capuchinhos E Todos Se Voltam Ao Carisma De São Francisco E Esta Corrente De Graça Ainda É Um Grande Benefício Para A Igreja Depois De Tantos Tantos Anos O Movimento Bíblico É Um Outro Movimento De Graça Que Nasceu Ainda Antes Do Concilio Vaticano Segundo Nasceu Inclusive Entre Os Protestantes Os Evangélicos O Seu Objetivo Era Exatamente Colocar As Sagradas Escrituras Nas Mãos Dos Fieis Mas Não Existe Um Único Instituto Bíblico Existem Associações De Biblistas Existem Faculdades De Sagradas Escrituras Mas Nenhuma Deste Consegue Esgotar Todo Movimento Bíblico O Movimento Ecumenico Si propone La Unidade Dei Cristiani Existe Por Existe O Pontificio Consilio Para O Ecumenismo Do Vaticano Mas Não Consegue Esgotar Toda Ação Ecumênica Da Igreja Católica Existem Tantos Movimentos Ecumênicos Existem Diversos Movimentos Ecumênicos Como Por Existem A Comunidade De Teze E Poi Renovamento Carismático Na Fraternidade Católica Existem Muitas Comunidades Ecumênicas Mas Nenhuma Destas Comprende Em Sê Tut O Significado Do Ecumenismo Consegue Esgotar Em Si Todo Significado Do Ecumenismo Analogamente A Queste Correnti Histórica Della Chiesa Portanto De Forma Analoga Estas Correntes Históricas Na Igreja Nesta Analogia Noi Parliamo De Rinovação Carismática Nesta Mesma Analogia Nós Falamos Da Renovação Carismática Católica Portanto Seria Muito Mais Oportuno Falarmos De Renovação Carismática Da Igreja Católica E Não Renovação Carismática Nela Chiesa Católica Quase Que Fosse Um Grupo E Não Renovação Carismática Na Igreja Católica Como se Fosse Simplesmente Um Grupo É Vero Que Ci Sono Grupo É Claro Existem Grupos É Vero Que Ci Sono Movimenti Eclesiali Que Si Inspirano Na Renovação Carismática É Verdadeiro Que Existem Movimentos Carismáticos Que Si Inspiram No Movimento Da Renovação Ma Nessuno De Questi Può Comprender Tutta La Grazia Del Movimento Può Comprender Esgotar Toda Graça Do Cosa Si Trata É Una Corrente De Grazia Transversale Al Catolicismo Contemporaneo É Uma Corrente De Graça Transversal Al Catolicismo Contemporaneo Que Renova La Potenza Dei Carismi Nei Batizzati Que Renova A Potência Dos Carismas Nos Batizados Naturalmente É Claro Que Noi Ritroviamo In Questa Corrente Que Nós Encontramos Nesta Corrente Organizazioni Organizações Estruture Estruturas Comunità Comunidades Movimenti Movimentos Mas Ninguém Pode Dizer Eu Sou Único O Protótipo Da Renovação Carismática Anzi Segundo Alcuni Teologi Segundo Alguns Teologos Como Padre Raniero Cantalamessa Predicatore Apostolico É Una Grazia Per Toda Toda La Chiesa É Uma Graça Para Toda Igreja Il Battesimo Nello Spirito Non È Un Rito Di Iniziazione Per Un Grupo Speciale Di Persone O Batismo No Espirito Santo Non É Un Rito Di Iniciação Para Um Grupo Específico Ao Interno Da Igreja Definito Carismático Definito Esse Grupo Como Carismático La Grazia Del Batismo Nello Spirito É Una Grazia Per Tutta La Chiesa Per Cui Noi Possiamo Avere E Di Fatto Abbiamo Che Nelle Nostra Assemblee Di Preghiera Fanno Parte Ricevono Il Battismo Nello Spirito Membri Di Altre Associazioni Fazem Parte Recebem O Batismo No Spirito Santo Membri Di Outras Associazioni E De Congregazioni Religiosi Diverse E Até Mesmo De Congregações Religiosas Distintas Mesmo Mantendo O Próprio Carisma Original Se Abrem A Uma Nova Efusione Dello Spirito Santo Que Não Desvirtua O Carisma Original Nella Compagnia De Jesu Nei Jesuiti Por Existe Um Movimento Internacional Dentro Da Companhia De Jesus Os Jesuitas Renovamento Carismático Tra I Jesuiti A Renovação Carismática Entre Os Jesuitas Por Esta Razão Sarebe Forse Più Realistico Parlare Di Una Pluralità Di Movimenti Carismatici Nella Chiesa Católica Seria Seria Muito Mais Realistico Falar De Pluralidade De Movimentos A Renovação Carismática Ao Interno Da Igreja Católica Porque Non Si Presenta Come Un Movimento Eclesial Verde Proprio Unico E Uniformato Unico Uniformato Mais Diversificado Anche Il Termine Movimento Inclusive O Termo Movimento Se Da Un Punto Di Vista Sociologico E Justificabile Do Ponto De Vista Sociológico Seria Justificado Mas Não É Apropriado Para Definir A Renovação Carismática Infatti Anche Michel Moran Ieri Nel Su Discorso Ha Citato Solo Una Volta La Parola Movimento Carismático Ma Sempre Parlato De Rinovação Carismática Come Corrente De Grazia Ontem A Tarde Michel Moran Ela Falou Uma Única Vez De Movimento Mas Na Realidade Ela Sempre Falou De Renovação Carismática Na Igreja Católica O Cardinal Sünens Recebete Dai Due Pontifici Paolo VI Giovanni Paolo II Il Mandato De Orientare La Rinovação Carismática Nel Cuore De La Chiesa Ele Recebeu Dos Papas Essa Missão Para Orientar A Rinovação Carismática Católica Cuore Nella Tradizione Della Chiesa No Coração Na Tradição Da Igreja Ele Costituiu Uma Comissione Teológica Que Formulou O Famoso Documento De Malin Uma Comissão Que Foi Formada Pelos Mais Famosos Importantes Teólogos Da Igreja Católica Um Grande Teólogo Era Yves Congar Um Grande Teólogo Era O Padre Yves Congar Segundo Cardinale Ratzinger O Outro Teólogo Era Cardinal Ratzinger L' Outro Teólogo Era Cardinale Dulles Um Outro Teólogo Era Cardinal Dulles Allá L'Epoca Erano Solo Sacerdote Ursum Von Baltasar Que Na Época Era Somente Sacerdotes Como Por Exemplo Von Baltasar Duque Teólogi Que Hoje Sono Cardinali E Pontéfici Teólogos Que Portanto Hoje São Cardiais E Também Pontífice Nesse Documento De Malines C'era Una Preoccupazione Del Cardinale Existia Una Preoccupação Do Cardinal Que É La Preoccupazione Anche Oggi Dell'Icris E Della Fraternidade Cattolica Que É Uma Preoccupação Também Atual Do Icris E Da Fraternidade Cattolica Di Ridurre Questa Profezia Ad Solo Istituzione Sociológica Universidad Un Teólogo Anche Anziano Novantenne Um Teólogo Também Bem Ancião Bem Idoso Já Tem Mais De Noventa Anos Questi Teólogi Riferiscono Esses Teólogos Se Referem Que All'epoca Della Formulazione Di Questi Documenti De Malines Il Cardinal Sionez Era Molto Preoccupato Que Nesta Época Quando Os Documentos De Malines Foram Escritos O Cardinal Sionez Estava Muito Preoccupado Porque Vedeva Como Renovamento Rischiava De Perder La Sua Ver Identità E Natura Porque Ele Percebia Que A Renovação Carismática Corria O Risco De Perder A Sua Verdadeira Natureza De Não Acolher A Multiplicidade E A Diversidade De Expressões De Não Acolher A Multiplicidade E A Diversidade De Suas Expressões O Cardinal Sionez Mise Em Guardia Proprio I Responsabili Centrale De Roma Del Vaticano O Próprio Cardinal Sionez Ele Chamou Atenção Até Mesmo Dos Responsáveis Que Estavam Ali Em Roma No Vaticano De Evitare La Tentazione De Transformare Il Renovamento Carismático Accanto Ad Altri Movimenti Apostolici De Evitare Esse Risco De Transformare A Renovação Carismática Numa Realidade Ao Lado De Outros Movimentos De Outras Expressões Católicas Esta Era A Convicção Do Cardinal Sionez Esta Era A Convicção Do Cardinal Sionez Tale Convinzione Spinsero Negli Anni Più Recent Esta Convicção Motivou Nesses Anos Nesses Ultimos Anos A Evitare L'Istituzionalizazione Del Renovamento Carismático A Evitare A Instituzionalização Do Movimento Da Renovação Carismática Negli Stati Uniti C'è Stato Un Colloquio Teologico Nos Estados Unidos Ocorreu Un Colloquio Teologico Con 40 Teologi Con 40 Teologos Que Havuto Per Tema Renovamento Carismático Nel Cuore Della Chiesa Que Teve Como Tema A Renovação Carismática No Coração Da Igreja Questo Con Il Sostegno Della Conferenza Episcopale Americana Este Coloquio Ocorreu Con O Sustento Da Conferenza Episcopal Americana Fu Portato Come Testo Di Studio Un Scrito Di Padre Kilian MacDonald Foi Nesse Coloquio Como Estudo Levaram Un Documento Do Padre Kilian MacDonald Un Patrologo Benedettino Capo Della Comissione Di Dialogo Cattolico Vaticano Pentecostale In Vaticano Chefe Di Uma Organização Da Comissão Vaticana Di Dialogo Con Os Pentecostais Ele Scrisse Un Libro Che Si Chiamava Battesimo Nello Spirito Santo E Iniziazione Cristiana Nei Primi Otto Secoli Della Chiesa Ele Screve Un Libro Che Si Chama Battismo No Spirito Santo E Iniziação Cristã Nos Primeiros Oito Secolos Da Igreja E Ele Conta No Seu Livro Que Nos Primeiros Oito Séculos Da Igreja O Batismo No Espirito Santo Fazia Parte Dos Ritos De Iniciação Conforme Os Documentos Dos Padres Da Igreja A Experiência Da Profecia Do Falar In Línguas A Administrazione De Sacrament A Compa A Administração Dos Sacrament E Mediterrâneos A Greca Latina E Siríaca Isso Era Comun Em Todas As Tradições Cristãs Mediterrâneas A Grega A Latina E Também A Siríaca Allora Como Vedete Questa Comissione Portanto Como Vocês Podem Ver Esta Comissão De Teólogos E Bispos Dos Estados Unidos Hanno Reportato In Luce Colocaram Evidenciaram Que O Batismo No Espírito Santo E Os Carismas Que Pertenevam A Igreja Primitiva Não Pode Pertencer A Um Solo Grupo N La Chiesa Mas Pertene A Igreja E A Tradição Como Um Todo No Encontro Dos Jesuítas Da Renovação Carismática O Prepósito General Padre Kolvenbach É Mérito O Prepósito Geral Padre Kolvenbach Que Já É Mérito Da Companhia de Jesus Ele Disse Que Seu Desiderio É Que No Terceiro Milenio Non Se Parlasse De Rinnovamento Carismático Insieme A Altri Movimenti De Non Parlare De Un Organizazione Paralela Rispetta La Chiesa De Igreja Católica De Manifestare Ciò Que In Fondo E Al Cuore Della Chiesa Mas Somente De De Demostrare Che L'Efusione Dello Spirito De Demostrare Que Que Existam Organizações Organizações Estruturas Instituições Carismáticas La Cosa Più Importante A Cosa Mais Importante É Que Invece Ci Siano De Cristiani Católici Católicos E Fra Questi Anche De Jesuiti E Entre Estes Também Jesuitas Que Danno Testimonianza De Ter Recebido Il Batismo Nello Spirito Santo De Ter Recebido Batismo No Spirito Santo Il Quale Non Ha Mai Cessato Difondare Vivificare La Chiesa Che Non Ha Vivificare La Chiesa E Questo Allarme Delle Excessiva Istituzionalizzazione Del Rinnovamento E Essa Preoccupação Com Uma Excessiva Instituzionalizzazione Da Renovação Carismática Foi Oggetto Anche Di Un Incontro Di Lider A Roma Durante 12 Giorni Di Benedizione A Castel Gandolfo Durante 12 Dias Di Encontro Di Benção Em Castel Gandolfo Bene Dopo Queste Considerazioni Ho letto Il Magistero Del Papa Magistero Del Cardinale Sionens Etcetera Etcetera Adesso Spieghiamo Cosa Sono Invece Le Istituzioni Nella Renovazione Carismatica Sono Organi Di Servizio Non hanno Autorità Forza Espiritual Certamente Morale Talvez Espiritual Talvez Morale Ma Non hanno Autorità Di Governo Mas Non Tem Autorità Di Governo Perché 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 La Chiesa Catolica È Apostolica È Apostolica Perché Igreja Catolica È Apostolica E Portanto Ela Tem Come Fundamento Os Bispos E È Justamente O Carisma Dos Bispos È O Carisma De Autorità Di Governo Da Igreja Che Non È Confiato A Nenhum Leigo Nem A Organizzazione A Movimenti Nem Mesmo Alguma Organizzazione O Algum Movimento È Proprio Il Carisma Della Autorità Quello Di Non Respingere La Profezia E O Carisma D Autorità É Exatamente Aquele Di Non Rejeitar A Profezia Ma Di Discernere E Ritenere Ciò Che Buono E Riter Aquilo Che É Bom Finalmente Possiamo Dire Podemos Dizer Che Non Existe Un Capo Della Rinnovazione Carismatica Mondiale Grazie A Dio Non C'è Un Capo Humano Ma C'è Un Capo Divino Il Presidente Della Rinnovazione Carismatica E Lo Spirito Santo Allora Que La Fraternità Catolica L'ICRES L'Equipe Nacional Etc Etc O Que São Por Exemplo A Fraternità Catolica O ICRES A Comissão Nacional Da Renovação Carismática O Que São Questi Organismi Non Sono La Renovação Carismatica Na Realidade Esses Organismos Não São A Renovação Carismatica Sono Organismi A Servizio Della Renovação Carismatica A Renovação Carismatica É Molto Più Que Un Organismo A Renovação Carismatica É Muito Mais Do Que Un Organismo Nasce Se Sviluppa Pu Anche Cessare Secondo Le Condizioni Históric Del Momento Un Organismo Nasce Se Desenvolve Conforme As Suas Possibilidades Mas Também Pode Até Mesmo Morrer Por Causa De Algumas Circunstâncias Históricas É Claro É Como Acontece Com Uma Congregação Religiosa Nasce Se Desenvolve Cresce Mas Pode Também Até Mesmo Segundo As Circunstâncias Históricas Pode Acabar Mas A Igreja Não Morre O Fundador Jesus Cristo Não Morre Gli Uomini Le Istituzioni Passano Os Homens As Istituições Passam Persino I Ministri Della Chiesa Non Sono Immortali Inclusive Os Ministros Da Igreja Eles Não São Immortais Morto Um Papa Se Ne Elege Um Altro Se Morre Um Papa Se Escolhe Se Elege Um Outro Ma Cristo Ha Detto Io Sono Con Voi Sino Alla Fine Mas Jesus Disse Eu Estou Convosco Até Os Fins Dos Tempos Amém Terminou Tranquilo Posso? Como? Por que La Santa Sede Ha Voluto Lícris E La Fraternità Católica? Por que Que A Santa Sede Quis A Existência Do Icris Da Fraternidade Católica São Dois Organismos Pontifícios Com Sede Com Escritório No Vaticano Não Existem Duas Renovações Carismáticas A Renovação Carismática É Uma Mas Esses Dois Organismos Hanno Due Approche Expressioni Distintes Mas Esses Dois Organismos Têm Expressões Diferentes Mas Que Trabalham A Serviço Della Stessa Renovação Carismática Mas Que Trabalham A Serviço Da Mesma Renovação Carismática La Fraternità Católica Per Le Nuove Comunità A Fraternidade Católica Ela Trabalha Em Função Das Novas Comunidades Ela Não Pô O Paz De Tutta La Renovação Carismática Ela Se Ocupa De Todas As Expressões Da Renovação Carismática Incluindo Também As Novas Comunidades Mas Também Os Grupos De Oração Ministérios As Escolas De Evangelização Vocês Podem Compreender Que Esses Dois Organismos Não Rappresentam Um Movimento Organizado Não Rappresentam Um Movimento Organizado Loro Scopo É Soltanto Quello De Promuovere O Objetivo De Cada Um Desses Organismos É O De Promuver O Batismo Nello Spirito La Vita Comunitaria A Vida Comunitaria La Nuova Evangelizzazione E Coordinando Di Tanto In Tanto Delle Conferenze Internazionali E Nazionali E Coordenando De Tempos Em Tempos Encontros Internacionais Como Também Encontros Nacionais Como Este Que Nós Estamos Tendo Nesse Final De Semana Dice Papa Giovanni Paolo II Nella Christi Fidelis La Papa João Paolo II Diz Afirma No Seu Documento Christi Fidelis La Comunione Eclesiale Exige Il Riconoscimento Della Legittima Pluralità A Comunhão Eclesiástica Existe Ao interno Da Igreja O Reconhecimento Da Pluralidade De Todas As Formas Agregativas De Todas As Formas Agregativas Dos Fiéis Leigos E Ao Mesmo Tempo A Colaboração Entre Eles Il Santo Padre Afirma Anche Que Nell' Acolhienza Della Diversità Ele Afirma Ainda Que No Acolhimento Diversità Si Concretiza La Comunione Si Concretiza A Comunhão La Comunione Non E Uniformità A Comunhão Eclesial Não Significa Uniformidade Comunhione E Acolhienza Della Diversità Comunhão É O Acolhimento Significa Acolhimento Da Diversidade Leggo Quello Que Dice O Papa La Comunione Eclesial Se Configura Como Uma Comunione Organica Analoga Que Que Un Corpo Vivo E Operante Caracterizzata Dalla Compresenza Di Diversità E Complementarietà Di Vocazioni Condizioni Di Vita Ministeri Carismi Responsabilità Grazie a Questa Diversità E Complementarietà Ogni Fedele Laico Que Todo Fial Leigo E Possiamo Aggiungere Ogni Nuova Comunità Tutti Movimenti Eclesiali Associazioni Sono Ordinati E In Relazione All'unico Corpo E Sono Ordinati A Edificare La Stessa Missione Della Chiesa Non Esistono Due Missioni Non Non Esistono Due Missioni E Unica Sola Missione Della Chiesa Allora Permettetemi Di Dire Permitammi Di Dizer Para Vocês Che Dio Ama La Diversità Che Deus Ama A Diversità Noi Dobbiamo Non Più Angustiarci In Paure Nós Non Podemos Viver Angustiados Con Medo Di Chiusure Di Fechamentos Di Antagonismi Antagonismi Di Invidia Di Inveja Di Gelosia Della Grazia Altrui Di Ciúme Di Inveja In Relação A Graça Dos Outros Dice Paolo Non Tutti Possono Essere Mano Diz Diz O Apóstolo Paolo Nem Todos Podem Ser A Mão Non Tutti Possono Sere Piede Nem Sere Um Mostro Mas Cada Membro Tem Uma Função Unica Função Portanto Comunidades Grupo De Oração Todas As Graças Da Renovação Carismática Celebriamo La Diversità Con Pani Azimi De Letizia De Gioia Com Os Pães Azimos De Alegria De Gioia De Alegria Como Um Diz Padre Jonas A Fátima Como Um Dia Disse Mons. Jonas Em Fátima La Comunità Canção Nova Recebuto Da Dio Questo Dono Della Música E De Mass Media A Comunidade Canção Nova Recebeu De Deus Estes Donos Em Relação A Música Em Relação Os Meios Sociais De Comunicação Mas Ele Afirmou Mas Eu Aprecio Anche O Carisma De Altra Comunità Mas Ele Disse Ao Mesmo Tempo Mas Eu Tenho Aprecio Em Relação A Carisma De Outras Comunidades Como A Comunidade Shalom La Comunità Obra De Maria Comunidade Obra De Jesus O Ecumenismo A Comunidade De Jesus Com Trabalho Ecumênico Porque É Esta Igreja É Esta Riqueza Da Igreja Eu Terminato Espero De Estar Em Grado De Aiutare A Comprender La Visione Della Unità Nella Diversità Eu Terminei A Minha Conferência Eu Espero Ter Contribuído Para Que Vocês Compreendam A Beleza Da Unidade Na Diversidade Eu Sei Que Isso Funciona Muito Bem Teoricamente Mas Jesus Ha Detto Sarete Riconosciuti Dai Frutti Que Metterete Em Pratica Mas Jesus Disse Que Vocês Serão Reconhecidos Pelos Frutos Que Vocês Produzirão Allora L'unità La Si Vive Atraverso Il Fruto Della Pace Portanto A Unidade Ela Se Vive Através Do Fruto Da Paz Della Gioia Nello Espírito Della Comunione Da Comunhão Della Correzione Fraterna Quando É Necessario Da Correção Fraterna Quando For Necessario E Sobretudo Della Carità Accett Acetando Acetando Acolhendo 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 Uns Acolhei Diversidade. Deus abençoe vocês. CançãoNovaPlay.com Assine já!